Eu sou Lia Morelli, sou jornalista publicitária, sou produtora de conteúdo digital e sou sambista. Eu sou carioca legítima, aquela carioca que pode se chamar de carioca da gema, né? Sou carioca legítima e faço muita produção de conteúdo sobre carnaval. Gosto de falar a bença de carnaval e isso acho que foi uma das coisas, uma das paixões, uma coisa que me moveu a construir tudo o que eu construí hoje, o trabalho que eu tenho hoje, atual, em relação ao carnaval. Então vem comigo que eu acho que você vai curtir esse início dessa série de podcasts que nós vamos fazer aqui no canal. Eu sou editora do jornal Ritmo Carioca, sou dona do jornal Ritmo Carioca e a gente faz um trabalho muito bacana relacionado ao carnaval, principalmente as escolas de samba do grupo de acesso. Então vem comigo, vem com a nossa equipe que você vai curtir pra caramba. Eu acho, eu acho, né? Estou fazendo fé que você vai curtir. Então seja bem-vindo ao Vida de Sambista. Bom, falar de samba pra mim é uma coisa assim, uma coisa que é difícil, é fácil, mas ao mesmo tempo difícil porque é tanta coisa. Eu acho que eu tenho tanta coisa pra falar, tanta coisa, tanta ideia, tanta paixão pra colocar nesse assunto que fica até, às vezes eu me pego pensando assim, caramba, vai ser muita coisa, muito tempo pra falar. Mas eu vou, a gente vai em frente, né? E assim, uma das coisas que me perguntam muito é, Lia, como é que você foi parar nesse negócio de carnaval? Como é que você chegou? O que é que você vê nisso aí? Como é que essa sua atuação aí na comunicação em relação ao carnaval, né? Em relação a ser sambista. Então eu vou dizer pra você, a primeira coisa que eu fiz quando eu me deparei, na verdade, com o carnaval, eu era criança. Foi quando eu via, ouvia muito falar sobre carnaval, sobre samba, via a minha mãe e outras pessoas curtindo na televisão, vendo também em revistas, né? Eu tinha aquela coisa também dos clubes, né? Dos bailes antigos, que o pessoal via muito nas revistas, e eu ficava curiosa, né? Sabe como é que é criança, né? Criança bate aquela curiosidade assim, e eu ficava com aquela curiosidade de, poxa, que que é isso? E eu morei, vou abrir um parênteses aí, eu morei muitos anos em São Paulo. E eu, lá em São Paulo, eu ficava, caramba, como é que deve ser esse negócio de carnaval no Rio de Janeiro? Como é que deve ser esse negócio lá? E, sabe, eu sempre tive essa curiosidade, essa queda, essa coisa de ver como é que o carnaval acontecia, né? Era um mundo assim, na minha ideia, era uma coisa que eu olhava e achava muito distante de mim. Sabe aquela coisa de você olhar assim, ver um mundo de fantasia, né? Um mundo imaginário, vamos dizer assim. E eu olhava, e era isso que eu sentia em relação ao carnaval. Eu sentia como se fosse um mundo imaginário, que eu não tivesse acesso, que aquilo só estivesse na minha visão ali da televisão, uma coisa que eu nunca fosse alcançar, colocar a mão, estar perto, né? Então, era muito distante. E aí, eu vim, nós mudamos para o Rio de Janeiro, vim morar no Rio de Janeiro, sou carioca, lembrando mais uma vez, eu sou carioca, nós viemos parar, viemos para o Rio de Janeiro, vislumbrava, assim, como é que eu poderia fazer para me aproximar, né? Do carnaval, sempre com essa coisinha na mente. E a minha família, uma parte da minha família, de irmãos, irmão do meu pai, na verdade, morava em Bangu. E toda a família tinha uma proximidade com a mocidade independente de Padre Miguel. Inclusive, na época, era o Castor de Andrade, que comandava tudo lá naquela área, e a própria mocidade. E a minha família era muito próxima ali das atividades na mocidade. E eu falei, bom, eu acho que é através dali, né? Então, eu, muitas vezes, saía da minha casa, aquelas coisas de festa de família, e coisa de ir lá, dormir na casa da minha tia, e ficar por lá. E aí, eu fui vendo a coisa chegar, eu fui vendo o carnaval chegar mais próximo de mim, né? Blocos, essas coisas. Eu sei que, pulando uma parte da história aí, que talvez eu não me recorde muito bem, e, porque já faz muito tempo, né, eu consegui me aproximar, eu não lembro agora exatamente quem foi a pessoa, e falou assim, Lia, eu vou te levar, eu vejo que você gosta muito de samba, e eu vou te levar lá para Padre Miguel, para você conhecer. E aí, já viu, né? Foi aquela loucura, aquela emoção, que eu falei, não, eu não acredito. Eu, lá em Padre Miguel, não acredito. E, detalhe, isso, eu era criança, eu não era, eu era criança, eu acho que eu tinha, na época, 10, 11, acho que eu tinha uns 12 anos, eu não me lembro exatamente, acho que eu tinha uns 12 anos. E eu já pensava, eu sempre fui meio, assim, mais adulta do que a minha faixa etária. E aí, eu falei, o quê? Vou lá para o samba, para aquilo, será que é verdade? Vou lá, né? Estou lá, estou junto. Conheci muita gente, e aquilo lá me encantou, né? Não me pergunte por quê, não me pergunte como, vai falar, Lia, você é doida mesmo, varrida. Não me pergunte como, mas aquilo me encantou de verdade. Eu fiquei, quando eu vi, na verdade, para quem é antigo de carnaval, lembra? Que a mocidade ensaiava, era a quadra antiga, não era essa quadra que tem hoje. Essa quadra de hoje não existia, era aquela quadra antiga da mocidade. E tinha ensaio, principalmente quando eu estava perto do desfile, tinha ensaio no campo de futebol, no campo do Bangu. E eu lembro de chegar lá no campo do Bangu para ensaiar, Nossa Senhora, eu comia muita terra naquilo lá. De ficar dando volta, 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 em volta do campo, a bateria tocando, o coro comendo, e a gente ensaiando lá em volta do campo, né? Ensaiando em volta do campo, as alas. Assim, era uma coisa, era uma doideira, né? Era um tumulto, uma doideira. Mas eu me apaixonei, simplesmente assim, simples assim. Eu me apaixonei. Até porque, quando eu chegava na mocidade, eu era muito bem tratada. Eu não tinha engraçado que muito, né? As pessoas faziam aquela coisa assim, de botar medo, né? Ah, escola de samba é coisa de marginal, é coisa de... Você vai lá para o meio de gente de bandido, de traficante, de não sei o quê. E, né, pintava... Eu lembro que o meu pai detesta carnaval, sempre detestou. E o meu pai não deixava eu ir de forma nenhuma, né? Todas as vezes que eu fui, assim, nesse início, né? E, assim, até um bom tempo, era, tipo, dando aqueles perdidos, né? Ah, vou para a casa de uma amiga estudar, né? Aquelas coisas assim. E aí, eu ia para a escola de samba. E eu fui crescendo ali dentro. E eu era muito bem tratada. Eu chegava na mocidade. Eu, eu... Quando eu era adolescente, eu já era super bem tratada. E eu chegava na mocidade. Depois, fui crescendo lá dentro. Fui, passei por alas. Passei até pela ala de passista, acredite. E quando eu estava já lá com os meus 17, 18 anos, eu já dirigia. E eu ia de carro para a mocidade. Eu chegava, deixava o carro parado na porta da mocidade. E não acontecia nada. Às vezes, eu esquecia até o carro aberto. E não acontecia nada, 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 nada. Porque, assim, aí de quem encostasse naquele carro, sabe? Dava rolo. Então, eu era muito bem tratada na mocidade. Muito bem tratada. Eu tenho lembranças incríveis naquela escola. E posso dizer o seguinte. Muito do que eu aprendi no carnaval, as coisas boas e as coisas ruins, as malícias do carnaval, até a... Como é que eu vou dizer? A sujeira, no sentido de ver, saber as coisas erradas do carnaval, entender todo o processo do carnaval, tudo como que as coisas funcionavam nos bastidores, por trás das cortinas, quem era quem. Eu conheci tudo, tudo em detalhes, em detalhes. E eu, com isso, isso me deu muita bagagem. A mocidade me deu muita bagagem no carnaval para chegar onde eu cheguei, para chegar e ser quem eu sou hoje. Uma outra coisa que eu posso dizer, que eu aprendi ali na mocidade, foi amar realmente o carnaval. Quando eu desfilei a primeira vez, que ainda era em ala, eu desfilei a primeira vez na mocidade, eu lembro, na época, a mocidade era aquela mocidade, né? A mocidade, quando entrava na avenida, era uma coisa, assim, apoteótica. Era... Quando falava a narração lá, quando falava no microfone, e vem aí a mocidade independente de Padre Miguel, aquele sambódromo, nossa, ia abaixo, era uma coisa de louco. E soltava os fogos, e aquilo era uma entrada realmente apoteótica. Era uma escola que dava medo, no bom sentido, medo na concorrência, porque todo mundo falava, caraca, lá vem a mocidade. Ela vem essa bateria aí, essa não existe mais quente que... Ela vem quente mesmo, vem quente e botar para ferver. E eu lembro que, quando eu vi isso, que eu tive a sensação do que era entrar na Marquês de Sapucaí, do que era sentir o público aplaudindo aquelas pessoas ali no setor 1, quase indo à loucura, as torcidas organizadas, aquela entrada com fogos, aquele negócio, a bateria. Olha, é uma sensação que não dá para descrever. Só quem já passou e que sabe o que eu estou falando. Aquela primeira emoção que você tem na Avenida, aquela primeira vez que você nunca mais vai esquecer. E isso mexeu comigo de uma forma que eu fiquei tão extasiada, tão deslumbrada com aquilo tudo, que eu lembro que, no dia, eu lembro que eu chorei, eu lembro que o corpo arrepiou, sabe, da cabeça aos pés, o coração disparou, o olho encheu d'água quando a bateria subiu e eu fiquei enlouquecida. E quando eu ouvi a bateria, foi aí que eu me despertei e falei assim, é isso que eu quero ser no carnaval. Eu quero ser isso, eu quero tocar na bateria, eu quero ser da bateria, eu quero ser ritmista, eu quero estar ali fazendo o coração das pessoas baterem mais forte, pulsar, é isso que eu quero. e olha, foi ali, eu já tinha paixão pelo carnaval e mesmo que o negócio foi assim, explodiu de vez, e eu lembro que o desfile foi assim, uma coisa de louco, eu acho que eu chorei o desfile inteiro do início ao fim da avenida. E eu desfilei em vários, lá na mocidade, eu lembro, eu desfilei no enredo da Avenida Brasil, desfilei no Vila Lobos, desfilei no Sonhar Não Custar Nada, desfilei no Ziriguidum, desfilei, nossa, eu acho que os maiores desfiles da mocidade eu estava, os clássicos da mocidade eu estava. E eu também, nossa, eu assim, tinha uma adoração por ver, por ouvir o Paulinho Mocidade, ouvir a voz dele, dando grito de guerra, puxando o samba da mocidade, isso tudo, foi um pacote de emoções, vamos dizer assim, que fez com que eu me apaixonasse pelo carnaval. E aí eu fui buscar a história, eu comecei a buscar a história do carnaval, porque eu sempre me dei muito bem com as pessoas, eu chegava na quadra, eu cumprimentava todo mundo, todo mundo me cumprimentava, graças a Deus as pessoas, na sua maioria, gostam de mim, então gostavam de mim, eu fazia amizade fácil, e eu sempre gostei muito de conversar com velha guarda, baianas e tudo, e com eles eu aprendi muito, com velha guarda e baiana, aprendi muito a história do carnaval, eles começavam a contar as histórias, eu sentava e ficava horas ouvindo aquilo, assim, extasiada, e me transportava para o passado, para saber tudo em detalhes, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a buscar, estudar a história do carnaval, personagens do carnaval, pessoas, celebridades, pessoas que realmente fizeram acontecer, então, assim, eu posso dizer que realmente, como eu falo sempre para todo mundo, eu comecei no carnaval, a minha história de carnaval, começou na Mocidade Independente de Padre Miguel, e eu tenho o maior orgulho em dizer isso, a estrela guia de Padre Miguel me emociona até hoje, uma pena que a escola hoje, ela não é mais como ela era, ela está assim, vamos dizer assim, que ela está devendo, ela está devendo aquele poder que ela tinha, aquele potencial que ela tinha, e eu passei vários anos ali, frequentando a Mocidade, desfilando, fazendo parte realmente da escola, mas eu cresci e tal, fui para a faculdade, fui fazer as faculdades, viajei, fiz várias outras coisas também, fui trabalhar e tal, e eu não podia, não tinha mais como eu sair para ficar indo na Mocidade, direto, porque, na verdade, eu sou, eu moro, eu nasci, me criei na Tijuca, eu sou tijucana, eu não tinha mais como sair da Tijuca e ir para Padre Miguel sozinha, porque infelizmente a violência da nossa cidade aumentou cada vez mais, e olha que isso eu estou falando de mais de 20, 30 anos atrás, não estou falando de agora, e ver o seguinte, daquela época para agora, a coisa só piorou, e naquela época eu já deixei de ir, de frequentar, porque eu não ia, né, pegar a Avenida Brasil de madrugada e tal, para voltar, o problema não era nem ir, o problema era ir e voltar depois, aí eu falei, bom, não vou, porque a gente não pode contar com as pessoas a todo tempo, né, com amigos, ah, você vai com amigos, mas não, não é sempre que os amigos podem ir, e não é sempre que você tem como voltar e tal, enfim, tudo dificultou muito, e aí eu me afastei, acabei me afastando da escola também, porque as coisas lá dentro, internamente, administrativamente, foram tendo vários problemas e eu me afastei, falei, não, não vou, fiquei afastada da escola, vim aqui como Tijuca, como moradora da Tijuca, eu comecei a circular mais pelas escolas da área da Grande Tijuca, né, Salgueiro, Estácio, a própria Vila Isabel, a Unidos da Tijuca, e na época, a Unidos da Tijuca nem sonhava em ser de grupo especial, nem nada, né, a quadra que era mais frequentada era Salgueiro, Salgueiro era muito frequentado, Salgueiro estava sempre cheio, estava, eu frequentei muito a quadra do Salgueiro e eu desfilei muito pelo Salgueiro, então, mas aquele Salgueiro que eu gostava, né, Salgueiro Raizão ainda, Salgueiro Raizão, que a gente chegava na quadra, via a comunidade, estava todo mundo lá, as baianas, a galera do morro, todo mundo lá na quadra, e a gente ia e era pé no chão, o Salgueiro não tinha, todo esse negócio que tem hoje, tudo, que você entra lá na quadra do Salgueiro hoje, você só vê turista, só vê turista e gringo, você não vê mais a comunidade salgueirense lá dentro da quadra, então, isso eu sinto muita falta, tanto é que eu não vou mais ao Salgueiro, eu não frequento mais o Salgueiro por causa disso, porque eu não gosto dessa coisa, eu gosto de raiz, eu gosto de pessoas da comunidade, eu gosto de pessoal da comunidade, eu gosto de ver a galera da comunidade dentro da sua escola, então, eu não frequento mais o Salgueiro, vou lá quando tenho que trabalhar, mas não frequento mais, e fui muito às outras escolas, e parei de ir na mocidade, parei, a mocidade depois veio a ter muitos problemas, e eu realmente não frequentei mais a escola, mas torço muito pela escola, torço muito pela mocidade, fico brava quando eu vejo a mocidade fazer coisas erradas no desfile, e eu falo, reclamo, mas eu ainda tenho muito carinho pela escola, tenho muita saudade, tinha vontade, sim, de voltar, mas, infelizmente, a violência na nossa cidade está cada vez pior, e aí isso me impede de voltar também, e a única coisa, e eu realmente, eu acabei virando ritmista, realmente, fui ser ritmista, e toquei em várias baterias do Rio de Janeiro, sendo que a bateria que ainda ficou no meu coração, e que foi a que eu não consegui fazer parte, foi a bateria da minha escola de origem, que é a mocidade, eu tinha muita vontade de participar, mas acabei não participando, a vida levou para outros lugares, outras agremiações, e eu acabei não participando, mas continuo sendo torcedora da escola, torço muito, tenho muita, muita, muita saudade, quando ela lança o enredo, quando ela vai para o desfile, quando ela vai para o ensaio técnico, eu continuo assim, com muita, com muita, como é que eu vou dizer, com muita alegria, vendo a escola, e com muita paixão, ainda com muito carinho. Um episódio que eu lembro, assim, eu lembro da, episódio, se eu posso falar de episódio antigo, assim, coisa que eu lembro da mocidade, quando eu estava lá, eu lembro que uma coisa que me marcava muito, que me chamava muito a atenção, era a organização da escola, a escola era extremamente organizada, na época, eu lembro que, quando a gente estava em alas, a gente não, nossa, se saísse do alinhamento, da ala, lá não tinha esse negócio de bagunça, não, de pessoa beber, ir para a ala, e ficar bagunçando, e tirar, não tinha isso não, já naquela época, o negócio era puxado lá, aí da gente, se a gente saísse do alinhamento, na ala, nossa senhora, a harmonia, a harmonia olhava para a gente, só olhada da harmonia, a gente já tremia na base, entendeu, aí, eu lembro bem disso, mas a escola era muito organizada, nunca tive problema para pegar fantasia, cheguei nos lugares para pegar fantasia, eu lembro que eu pegava fantasia num condomínio, que era bem próximo à quadra, um conjunto, tipo, como é que é, tipo conjunto, né, conjunto habitacional e tal, eu lembro que era na casa de uma, acho que era de uma pessoa que ia fazer parte do ateliê, eu não lembro direito, eu sei que era num apartamento que eu ia pegar com a minha ala, mas chegava lá, estava tudo ensacado, tudo com nome, tudo separado, tudo direitinho, eu nunca tive problema na mocidade para pegar fantasia, problema de espécie nenhuma, sempre fui muito bem tratada, lembro, né, desses marcos também, dos desfiles, né, a chegada e saída dos desfiles, era tudo assim, muito marcante, porque era tudo muito grande, né, a mocidade, quando se falava, era tudo muito grande, muito apoteótico, veja bem, e vou abrir um parênteses, eu estava na mocidade, mas eu morava na Tijuca, sempre morei, eu sou tijucano, quando eu deixei a mocidade, passei a frequentar outras agremiações, acabei indo para, fui para Estácio, fui para Império da Tijuca, Unidos da Tijuca, Salgueiro, Filho Isabel, e aí vem um pouquinho, e vou abrir até um parênteses, né, como é que surgiu essa coisa de eu ser ritmista, né, como é que surgiu essa situação de eu ser ritmista, de eu ir parar no ritmo, como é que foi isso? Bom, ser ritmista é uma coisa que, como eu falei, sempre foi a minha paixão, né, eu olhar assim, eu falei, meu Deus, eu quero ser isso de qualquer jeito, só que, inocente eu, né, igual a vários inocentes que eu vejo aí, que dizem que querem ser ritmistas. Praticamente, a gente, quando a gente olhava uma bateria, a gente achava que tudo era glamour, né, glamour no sentido de, como todo mundo fala, a bateria é o coração da escola, a bateria é a elite da escola, né, a bateria, tudo e tal, só que, naquela época, a gente não tinha os meios, a gente não tinha rede social, a gente não tinha internet, a gente não tinha esses meios para que se divulgassem as coisas, né, para que se falasse daquilo que estava acontecendo, que estava ocorrendo, então a imagem que chegava para a gente da bateria era só uma coisa verbal, né, era através de verbalização, de conversas, de bate-papo, de frequentar quadras e a gente via uma bateria tocando, a gente ficava admirando e tal, só que era também, bateria era uma coisa muito machista, vamos dizer assim, nesse sentido, porque uma bateria é composta predominantemente de homens e naquela época antigamente mais ainda, antigamente você não via mulheres em bateria e eu se esperei que eu queria porque queria estar na bateria e eu ficava, mas eu ficava intimidada, né, porque eu olhava aquele monte de homem e falava, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Eles não vão deixar eu entrar, eles não vão deixar eu participar e realmente quando você chegava perto de uma bateria, você insinuava que queria tocar ou aprender a tocar ou fazer parte daquilo ali, os homens já olhavam meio atravessado, não gostavam muito não, tinha um ou outro que apoiava, mas era uma minoria, a maioria olhava meio atravessado com aquela coisa assim, isso aqui não é coisa para mulher, entendeu? E aí eu ficava meio intimidada, né, mas eu falava, não, mas é um sonho que eu tenho e eu não vou abandonar esse meu sonho, eu vou conseguir realizar, nem que seja, né, aqui, ali, de alguma forma, aprendendo em casa, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito e eu vou conseguir. Aí eu fiquei, falei, bom, como é que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou catar algum lugar, em algum lugar nesse Rio de Janeiro, deve, alguém deve ensinar a tocar instrumento de escola de samba, porque a gente procurava música, né, e instrumentos musicais, eu procurava em que? Percussão, né, só que o que eu achava era instrumentos de, que tocava em MPB, em roda de samba, pagode, não era instrumento de bateria de escola de samba, eram instrumentos para coisa pequena, na roda de samba, o pessoal de MPB, era um reco-reco, era um tamborim, era uma coisa mais suave, mais light, e eu não conseguia encontrar, eu rodava, rodava pela cidade, não conseguia encontrar, e aí eu tive a seguinte ideia, eu falei, bom, se eu quero bateria de escola de samba, instrumento de escola de samba, eu tenho que procurar na escola de samba, então eu vou tomar coragem, vou chegar para um ritmista desses aí, vou perguntar, aquele velho ditado, quem tem boca vai a Roma, vou perguntar para alguém, aí eu estava sempre lá no salgueiro, e tudo, falei, bom, vou perguntar, e aí eu perguntei, só que assim, eu sentia que tinha uma resistência, eu perguntava, mas o pessoal dava a volta, ah, não sei não, vê aí, não sei, o pessoal não dava uma informação precisa, eu sentia que estavam me enrolando, para dizer a verdade, estavam me enrolando, mas eu firme e forte, falei, não, eu não vou desistir, não vou desistir de jeito nenhum, foi quando um dia, eu pesquisando, vendo alguma coisa no trabalho, eu estava no trabalho, e eu estava vendo alguma coisa no computador, e aí eu falei assim, ah, deixa eu ver se isso aqui, se eu consigo encontrar, negócio de escola, de percussão, e tal, quando eu vi, ah, não, foi no computador, sim, na época era, Orkut, a gente não tinha, Facebook, nada disso, eu acho que não tinha não, foi na época do Orkut, exatamente, foi na época do Orkut, e eu lembro, que eu vi no Orkut, eu estava mexendo no Orkut, eu vi, ah, um anúncio, ah, falar sobre, que iam começar da aula de tamborim, na, do tamborim sensação, do projeto do tamborim sensação, lá na quadra da, lá na, na Unidos da Tijuca, tempo e tal, e o projeto tamborim sensação, estava sendo implantado lá, não era pela escola, porque o tamborim sensação, era um projeto particular, que na época, era o, o Ricardinho, era o Ricardinho, e o Sinésio, era Sinésio, era os dois, que faziam o projeto, que estavam inaugurando o projeto, o tamborim sensação, que ia ter na quadra, eles iam utilizar, na verdade, ali o espaço, porque o Ricardinho, na época, o Ricardinho, que veio a ser mestre de bateria da Tuiuti, depois, o Ricardinho era, na época, ele era do, ele fazia parte da bateria da Unilde da Tijuca, e o Sinésio também, os dois faziam tamborim, faziam parte da bateria da Unilde da Tijuca, do tamborim, e eles iam, criaram, então, esse projeto do tamborim sensação, lá na quadra da Unilde da Tijuca, e quando eu vi aquilo, eu falei, é lá que eu vou, eu não era, a minha ideia não era, tocar tamborim, a minha ideia era, um surdo, uma caixa, um negócio assim, mas aí também já seria muito ousado, quer dizer, se eu estava, se as baterias já eram fechadas, para mulheres, e tinha que entrar, eu também já não podia entrar pela janela, imagina, eu já chegar querendo tocar surdo, era muito abuso da minha parte, então eu falei, não, vou ter que ir no light, então vou tentar o tamborim, até porque era um instrumento pequenininho, pessoal, que eu podia carregar comigo, podia treinar em casa, eu falei, então é ali que eu vou, e aí tomei coragem, um dia, peguei um ônibus aqui em casa, e fui para a quadra da Unilde da Tijuca, para ver como é que eu fazia a inscrição, para o tamborim sensação, e eu fui para lá, olha, eu vou dizer para você, muito, mas muito, mas muito feliz, eu fui assim, numa felicidade, que não dá para descrever, eu fui no ônibus, assim, a minha cabeça fervendo, sem saber o que eu ia encontrar, lá na hora, cheguei lá, me receberam super bem, fiz a minha inscrição, naquele dia eu não participei, porque ainda não tinha aula marcada, eles ainda iam marcar o dia de começar as aulas, peguei, voltei para casa, inscrita no projeto do tamborim sensação, era como se eu tivesse ganho na mega cena, eu estava tão feliz, me sentindo tão feliz, e tão realizada, que eu falei, caramba, eu estou realizando um sonho, eu estou realizando um sonho, e eu vou conseguir ser maritmista, e eu vou conseguir desfilar na avenida. E foi assim que começou a minha vida de samba, essa foi uma das partes, foi um dos inícios, uma das partes da minha história, porque tem muitas outras, para contar ainda, aqui nesses episódios incríveis, que vão vir aí pela frente, e eu estou muito feliz de estar fazendo isso aqui, de estar contando isso, eu acho que, acredito que algumas pessoas, vão até se identificar com a minha história, em vários momentos, do que vem aí, do que eu vou falar, que eu acho que as pessoas vão se identificar, porque os sambistas, eles têm as histórias muito parecidas, o sambista, a história dele, ela tem uma composição, mais ou menos assim, ela parte de um sonho, ela parte de um sonho, seja um sonho passado, de pai para filho, aquela coisa que já é de uma família de sambistas, e o filho cresce vendo, assistindo aquilo ali, vendo o pai, a mãe, ser alguém dentro de uma escola de samba, ou uma baiana, uma porta-bandeira, uma sala, um ritmista, e aí o filho, a filha cresce com aquilo ali, vendo, e aí já cresce com aquilo na mente, querendo um dia ser, como pai, ou como a mãe, ou pelo menos estar ali dentro, daquele meio, ou faz parte de um sonho, como eu, que não era do meio, não era, quer dizer, era do meio desde criança, mas como desfilante, não como ritmista, e como componente da agremiação, mas eu queria algo mais, eu queria, o meu sonho era fazer parte de uma bateria, e aí eu vislumbrei esse sonho, e busquei, e entendi, e comecei a entender, o que era sonhar com o carnaval, o que era sonhar em estar ali, fazendo parte daquilo, o que era sonhar em fazer parte dessa festa, em estar ali, vivenciando isso tudo, vendo os bastidores, vendo como aquilo tudo funcionava, uma coisa que estava muito além do meu alcance, que eu era um sonho, eu não imaginava que eu poderia estar ali, de verdade, fazer parte de um sonho, mas um sonho que se transformou em realidade, e que a partir deste momento, eu realmente dava os meus primeiros passos, ali dentro, e mal sabia eu, que eu ia traçar uma história gigante, dentro do carnaval, passar por muitas coisas, passar por muitas alegrias e tristezas, passar por muitas agremiações, fazer muitas amizades, conhecer muitas histórias de vida, histórias de sambistas, construir a minha própria história dentro do carnaval, e isso para mim é uma felicidade muito grande, e estou amando, estou amando fazer isso aqui, falar, e tenho certeza que tem pessoas que vão se identificar dentro das minhas histórias, tenho certeza que vão se identificar, e eu vou deixar vocês por aqui, porque hoje já estou finalizando aqui esse podcast, mas ainda tem muito mais para vir aí pela frente, porque eu vou te dizer, tem a história, tem a história, e se você gostou, deixa seu like aqui para ajudar, deixa seu like aqui, faz um comentário, se eu quiser fazer uma pergunta, faça, se quiser sugerir alguma coisa, sugira também, fica à vontade, mas eu quero você participando comigo, que eu vou ficar super feliz, e você vai me conhecer um pouquinho mais, então deixa seu like aí, e já te espero no próximo episódio, então um beijo enorme, fica aí com paz no coração, e a gente se encontra no próximo episódio, beijão, fui! Tchau!